Vocês são despertas, sabe por quê? A Alexandre Frota assediou todo mundo nessa porra Ah, vão tomar no cu Vão tomar no cu Vão tomar no cu Vai tomar conta de quem torna Vai pra favela, caralho Vai pegar na favela, aí vocês assumem Ah, que tipo de porra Não, cara, vai tomar no cu